Lá, lá, lá! Crianças, vamos ao bosque buscar um pinheiro? Papai, esqueceu o seu machado? Não, está aqui. Olha como está afiada. Tá, tá! Oh, que delícia estar aqui no bosque. Está frio, mas faz só. Que tempo maravilhoso! Que bonito é esse lugar, papai! Descemos aqui. Tem pinheiro aqui, olha! Lugar maravilhoso. Tem uma árvore de Natal. Já está decorada. Será fada do bosque? Ou gnomos? Ou alguém mais? Papai Pig, por favor, traz a linha aqui. E eu prepare o chá. E vocês, busquem uma melhor árvore de Natal? Tá bom, mamã Pig. Tem toda a razão. Opa! 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 Não corta. Papai, papai. Olha essa linha. Pode cortar para a foguinha. Deixa eu ver, Peppa. Opa! 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 Maravilhoso! Vou fazer o fogo. Mamãe, eu trouxe a chaldeira. Muito bem, filha. Coloca no fogo. Mamãe! Dinossauro! Xícaras! Crianças, quem vem comigo achar a árvore? Papai, eu quero. Papai, já cansei. Não é fácil achar uma árvore de Natal. Sim, Peppa. Não é tão fácil. Oh, papai. Olha que bonita. É a árvore de Natal mais bonita do bosque. Vamos, papai. Oi. Já vou, já vou. Oh, o que é? Olá, papai. Olha, papai. As reinas estão douradas. Nossa, olha. É, quem é a reina das filhas? Não sei, papai. As árvores de Natal estão douradas. Papai, papai. Um tanto quanto estranho. Maravilhoso. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Oi. Papai, quem é ela? Oi, oi, oi. Por que estão gritando? Não entrem em pânico. Estão assustando as reinas. Sou a gnoma, a ajudante do papai noel. Reinas? Papai noel? Nossa. Viemos pela árvore. Não queríamos fazer nada mal. Precisamos chamar a frita de Natal. Venham comigo. Papai noel ajudará vocês. Olha, papai. As reinas douradas. Olha. Sim, filha. É incrível. Sintem esse banco um momento. O papai noel já vem. Esperamos. Lá, 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 lá. Papai? É o papai noel. Boa tarde. Boa tarde. Oi, o Machado. Nossa, é um prazer te conhecer. Sou o papai Pig. Sou o papai noel. E eu e eu sou a Peppa. Tenho um presente. Calma, Peppa. Eu sei o que você quer. Olha a lista que eu tenho. Oh, ali está. Exatamente. E o meu nome está aí. Pode acreditar. Sim, está. O seu, o do George e de todos os seus amigos. Mas na hora certa, como posso ajudá-los? Viemos com toda a família buscar o Marfro de Natal. E a gnomo nos disse que você nos faz ajudar. Um, dois, três. E árvore mágica. Árvore de Natal, papai. Obrigado, papai noel. De verdade é maravilhosa. Sim, sim. Obrigada, obrigada. Muito obrigado. A gente se vê no Natal. O senhor sempre está convidado a ir à nossa casa. Com certeza eu irei. Boa sorte. Oh, Peppa. Vamos descansar um pouco. Oh, papai. Vamos rápido. Mamãe deve estar preocupada. E o chá está esfriando. Queridos, estamos aqui. Josh, Josh. Não vai acreditar. Quem nós conhecemos? Papai Noel. Dinossauro. É assim como era. Sim, sim. Assim como era. Bom, viajantes. Temos uma árvore de Natal. Acabamos o chá e voltamos para casa. Temos que decorar a árvore. Obrigada, mamãe. O chá é muito gostoso e quentinho. Subimos no carro. Vamos para casa. Vamos para casa. Eba! Vamos para casa agora. Que bom. Já estou com frio. Dinossauro. E a árvore de Natal? Ei, nos vemos na noite de Natal. Tchau, papai Noel. Tchau, gnomo. Tchau, gnome. Tchau, gnome. Tchau, gnome. Tchau.